A gravação agora, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos sejam bem. Antes de começar a nossa aula, vamos aqui para um aviso, que todas as atividades síncronas e assíncronas podem ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina difícil ou química para a farmácia, facultando em seu aluno seu direito não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para remover-os na edição. Tudo bem, meus jovens, sejam muito bem-vindos a esse clima de fisico-química para a farmácia. É uma alegria tê-los aqui nesse semestre. Eu sempre tenho um carinho muito grande pela fisico-química para a farmácia, apesar de ser um curso tanto quanto curto, estreito e um tanto complicado de se dar para um curso que não é exatamente um curso de exatas, é um desafio que a gente toma com muito prazer, e é por isso que nós estamos aqui. Então, me apresentando, chamo-me Otton, vocês devem ter visto lá o meu nomezinho lá na matrícula. Então, eu sou de Fortaleza, do Ceará, nasci em 86. Então, estamos aí rumo aos 40, firme e forte, né? Eu sou egresso da Universidade Federal do Ceará, fiz minha graduação e mestrado por lá entre 2006 e 2011. Sou graduado em química e mestre em química também, e fiz meu doutorado lá na Universidade de São Paulo, em estudo de química, em 2016. A minha especialidade é em eletroquímica, métodos eletroquímicos e eletroanalíticos. Também, eu estou migrando para a área de eletrocoagulação, que é a utilização de métodos eletroquímicos para remoção de poluentes em baixa concentração. E também, recentemente, em 2018, eu tenho me aventurado, portanto, na parte de química computacional. Eu utilizo métodos computacionais para determinar coisas que a gente não conseguiria determinar em laboratório. E também, não faz muito tempo que eu entrei como docente aqui na UFSS, entrei via concurso, em agosto de 2019, faz um pouco mais de dois anos que eu estou aqui atuando como docente na Universidade. Muito bem. A fisoquímica para a farmácia, e eu espero ser o mais sintético e breve possível, para que eu também não atrapalhe a vida de vocês, nas próximas, no horário de vocês, mais para frente. A fisiquímica para a farmácia, ela envolve muitas outras coisas que a gente provavelmente não veria no curso regular de fisicoquímica. Eu sou professor da disciplina de fisicoquímica, tanto para a licenciatura em química, quanto para a engenharia química. A abordagem, ela é completamente diferente da abordagem para a farmácia, é diferente para as outras disciplinas, principalmente química e engenharia química. Eu lembro que teve algumas pessoas que entraram em contato comigo no semestre passado perguntando se deveriam se matricular na fisicoquímica A, que a fisicoquímica é um pouco mais pesada. E eu recomendei que não fizesse isso, porque, afinal de contas, não é o foco da fisicoquímica para a farmácia. Então, sabendo como é um pouco complicado a vida do aluno de farmácia se tratando de ciências exatas, eu preferi tomar outro rumo e fazer um curso de fisicoquímica para a farmácia de um modo mais aplicado. Então, nós vamos falar pouco sobre teoria, sobre cálculo e tudo mais, mas o cálculo, sem utilizar o cálculo diferencial integral, e vamos sempre enfatizar mais a parte qualitativa da fisicoquímica, que é, de fato, o que vocês precisam para esse curso de fisicoquímica. Então, não se preocupe que o nível das nossas aulas não será um nível tipo fisicoquímica A ou coisa do tipo. Eu não tenho necessidade nenhuma de demonstrar que se sei muito ou se sei pouco, o que importa é que vocês aprendam de fato. E, afinal de contas, eu, pelo menos, eu posso falar por mim, eu não tenho essa gana tão violenta em passar prova difícil, em elevar nível de aula, porque a gente não sabe de tudo, né? Então, eu acho que se a gente tiver um tanto de... não somente, não é exatamente humildade, mas acho que o autoconhecimento permite que a gente saiba o quanto limitado nós somos, né? E isso não é justificativa que a gente está um pouquinho mais acima em termos de experiência que permite que a gente possa fazer o que bem entender, né? Então, a fisicoquímica para a farmácia será uma coisa que vai estar muito mais no nível de uma química geral. Não que vocês não tenham capacidade para coisas maiores, mas eu sei que, da experiência que eu tenho com a turma de fisicoquímica na farmácia, essa é a melhor maneira de que vocês conseguem aprender. Então, essa é a minha terceira turma na fisicoquímica para a farmácia. Nas outras vezes que eu dei essa disciplina, deu muito certo dessa forma que eu planejei a disciplina. Então, não se preocupe que a minha intenção aqui é que vocês aprendam. Não que vocês fiquem tristes comigo por qualquer motivo. Essa não é a nossa função aqui. Mas, dentro desses 50 minutos, se assim for possível, eu gostaria de fazer um apanhado sobre a química como um todo. A química, apesar dela ser uma coisa uma, uma no sentido de unificada, ela tem subdivisões que são colocadas a nível meramente administrativo, a nível de uma ordenação lógica das disciplinas dentro do curso. Então, nós temos a química orgânica, a química inorgânica, a química analítica e a fisicoquímica. A química orgânica, eu acredito que vocês já devem já estar na disciplina de química orgânica 1. essa disciplina mostra exatamente como que os compostos contendo carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, chonspe, como é que o chonspe vai influenciar nos processos químicos, bioquímicos, fisicoquímicos e assim por diante. Então, o carbono ele é o mais digamos assim digamos que seja o primorrico o primorrico da família 14, porque da família 14 o milho siri gelado sem problema o carbono, silício germano estão no chumbo. Então, o carbono é o elemento mais versátil dessa família porque ele consegue fazer diversos tipos de ligações. Então, isso pode fazer ligações simples, ligações duplas, ligações triplas das mais diferentes formas que vocês possam imaginar. Inclusive, tinha uma piada que a gente sempre fazia na universidade que era a pentavalência do carbono. Até isso, o carbono está conseguindo fazer mais situações bem específicas. A gente brinca da pentavalência porque no máximo pelo menos na química normal o carbono consegue fazer quatro ligações porque ele tem quatro elétrons na sua camada de valência. Então, por conta dessa capacidade do carbono em se associar de múltiplas formas quer seja com o carbono, com o hidrogênio ou com outros elementos não metálicos a gente tem aí a química orgânica. Mas é claro, essa separação de orgânica e inorgânica é meramente como eu já falei uma separação meramente administrativa porque isso já desde 1850 em 1860 com o experimento de Willer já não existe mais essa distinção de orgânica e inorgânica. Qualquer ser vivo pode produzir compostos à base do chonspe ou à base de outros materiais que não sejam o tal do chonspe. Até mesmo compostos inorgânicos que é justamente o que nós vamos falar agora que seria justamente a química dos compostos não vivos. Então, teoricamente, o que não é sintetizado pelos seres vivos não é sintetizado pelos seres não vivos. Então, tudo aquilo que não tiver nenhum desses elementos trata-se de um composto inorgânico. Mas, hoje em dia, essa... hoje em dia, essa separação de inorgânica e orgânica simplesmente não existe porque temos um tipo de composto chamado de organo metálico. Significa o quê? São compostos que associam propriedades orgânicas e inorgânicas. Por exemplo, um medicamento chamado cisplatina. A cisplatina é um cátion, cátion platina, ligado a, se eu não me engano, dois cloros com dois grupos amônicos, duas moléculas de amônia. platina dois mais. Então, isso é um metálogo, um organo metálico. São compostos que, teoricamente, são orgânicos, mas tem características inorgânicas. Nós temos um metal e temos não-metais circundando esse metal, de forma o quê? Um composto de coordenação. Nós temos também organo metálicos mais complexos, como é o caso da vitamina B12, cobalamina. Então, cobalamina é um íon de cobalto envolto em uma cadeia polimérica de aminoácidos, de uma proteína, que vai dar para a característica de uma vitamina. Então, percebam que nem orgânica nem inorgânica, mas são as duas coisas juntas, misturadas e homogeneizadas. Também nós temos a química analítica e, como o nome já sugere, tem a ver com a análise amostral. Mas, do que se trata essa análise amostral? Simplesmente, definir o que tem naquela amostra, nós chamamos isso de análise qualitativa, e o quanto tem desse analito que eu quero descobrir, que eu quero descobrir, que é o aspecto quantitativo. Então, nós descobrimos o que tem e descobrimos o que tem, saberemos quanto tem daquilo que descobrimos. então, a química analítica, ela anda nesses dois paralelos. E nessa análise amostral, nós temos as análises ditas clássicas, que utiliza vidrarias volumétricas para fazer determinações qual e quantitativas, e também a análise instrumental. Quer dizer, utilizam-se instrumentos para determinar também se uma análise quali ou quantitativa. Por exemplo, qualquer sinal físico proporcional à concentração de qualquer substância, nós dizemos que esse sinal físico está associado a uma análise instrumental. Pode ser luz, pode ser corrente elétrica, pode ser quantividade, pode ser emissão de luz, absorção de luz. O que vocês imaginarem de sinal físico gerado pelo sistema em questão, nós podemos relacionar isso de forma proporcional com a concentração. E, por último, mas não menos importante, a física química, que é a junção de dois mundos aparentemente antagônicos, que é a física com a química. Na verdade, não existe esse antagonismo, porque o que nós fazemos com a física dentro da física química é simplesmente jogar toda a mecânica clássica e a mecânica quântica dentro dos processos químicos. Então, o que significa dizer processos mecânicos? Simplesmente seria compressão, expansão de um gás, ou a energia associada por uma determinada reação química, ou um gás, se é um gás real, se é um gás ideal, e assim por diante. Então, todas elas são medidas relativas a sistemas físicos, mas compostos de produtos químicos. Isso é a parte macroscópica, por isso nós chamamos de mecânica clássica, porque foi justamente uma das primeiras coisas que se estudou na física, foi justamente os corpos macroscópicos, com massa acima de grama ou mais. Quando nós tratamos a mecânica quântica, nós vamos para o nível microscópico, para o nível atômico. Nós vamos simplesmente observar como que as partículas e subpartículas atômicas vão se comportar frente a um determinado sistema quântico. Então, esse sistema quântico seria, necessariamente, simplesmente um átomo, um íon, uma molécula. Como os elétrons dessa molécula vão se distribuir ao longo da molécula? Quais são as propriedades químicas quando essa molécula absorve luz, por exemplo, a luz do sol? Essa luz do sol é capaz dela se decompor? Nós temos aí uma seção de fotoquímica, ou seja, reações induzidas pela luz, ou simplesmente temos emissão de cor, a molécula em solução aquosa fica colorida, nós temos a absorção de luz, ou quando nós temos uma luz especial, nós temos uma emissão de cor muito brilhante, que é a fluorescência ou fosforescência, então, é uma medida de emissão de luz. Então, tudo isso em mais alguma coisa está associada à fisicoquímica, portanto, quando nós temos a fisicoquímica, é a aplicação das leis da física, tanto da parte clássica, da mecânica clássica, quanto a mecânica quântica dentro da química. E tudo isso que eu falei para vocês é aproveitado em cada química anterior a essa. Então, eu falei sobre fluorescência e fosforescência, é uma coisa importante para quem é da química orgânica, porque dá para saber certas coisas relativas à estrutura molecular de um composto sintetizado no laboratório. Ou na química inorgânica, se você tiver um composto de coordenação, você também pode aproveitar esse conhecimento sobre a emissão e a absorção de luz de um composto por conta suas propriedades químicas. Então, isso tem a ver também com a mecânica quântica. Ou até mesmo na química analítica, você pode aproveitar a intensidade de luz emitida e correlacionar isso de forma proporcional com a concentração. então, você já tem um método quantitativo ou até mesmo qualitativo para determinar uma certa substância em uma matriz qualquer. Matriz aqui, lê-se qualquer amostra possível, pode ser sólida, líquida gasosa, solução e assim por diante. Certo? Dentro da fisicoquímica, o que é que nós temos? Temos quatro coisinhas. Entre aquele contexto que eu falei para vocês sobre a aplicação das leis da física clássica e quântica dentro da química, a gente pode ter quatro coisas. Uma delas é a termodinâmica, a outra cinética química, uma aplicação termodinâmica é a eletroquímica e a mecânica quântica. A termodinâmica, como o nome já sugere, é o dinamus termos, ou seja, é como que a temperatura de um sistema vai se organizar dentro de um sistema químico. Então, nós temos a dinâmica da temperatura. Então, a gente vai ver, ainda que de forma muito rápida, nós vamos ver como que as energias de um sistema podem ser traduzidas em um sistema químico. nós chamamos isso de entalpia, entropia e energia de Gibbs e, em alguns casos, a energia de Rampers. Na cinética química, nós temos o kinetos, ou seja, nós temos o movimento das moléculas em um dado do sistema químico. Então, nós vamos ver também de forma muito rápida, nós vamos ver a cinética das reações químicas e, claro, nós vamos ver também aplicações disso aí que são coisas muito importantes para vocês da farmácia. Então, além de estudarmos como que as velocidades das ações químicas se processam, também nós vamos ver os tipos de reações químicas que podem acontecer. Então, o kinetos da química está justamente na cinética química. Na eletroquímica, nós temos uma situação particular da termodinâmica porque, aqui nós vamos considerar reações de transferência de carga, ou seja, nós temos reações químicas que vai de um reagente para um produto. Uma reação eletroquímica, nós temos reagente para produto que vai perder ou ganhar elétrons. Nós não temos tempo, infelizmente, para falar de métodos eletroquímicos, mas fica aí o convite para a fisioquímica B, como assistir como ouvinte, pelo menos, né, se tiver interesse, vai verificar que com a eletroquímica a gente consegue fazer medições de grandezas fundamentais dentro do curso de farmácia, como pH, condutividade, potencial zeta e assim por diante. São coisas que vão estar diretamente relacionadas com a... Vamos imaginar, por exemplo, a montagem de um fármaco. Então, é preciso que as moléculas possam estar organizadas em um dado, em uma dada conformação. Então, é preciso fazer estudos relativos à estrutura molecular e eletroquímica que permite que a gente consiga fazer essa estruturação a partir de alguma medida que seja elétrica. Pode ser condutividade ou pode ser corrente elétrica ou pode ser potencial elétrico. E a mecânica quântica, como a gente já sugere, tem a ver com o quântum de energia do sistema. Quer dizer, é o pacotinho de energia, aquela colher de chá de energia necessária para que a molécula ou íon ou ânion ou o átomo saia do estado fundamental e atinja o estado excitado. Diferentemente da mecânica clássica, a mecânica quântica não é contínua. Então, você não consegue colocar qualquer energia dentro de uma molécula. Você tem que ter uma energia específica para que ela possa realizar uma transição conforme aquela transição ocorrerá. se eu posso levantar essa garrafa de água com mais ou menos força, mesmo assim ela vai se levantar, porém, com mais ou menos velocidade, isso não ocorre em nível microscópico. Eu preciso da energia exata para que um determinado fenômeno ocorra. Então, a mecânica quântica tem um viés, eu diria, revolucionário, porque ela difere da mecânica clássica nesse sentido. por isso que a galera fica aí pirando na batatinha falando em medicina quântica, em coach quântico, em qualquer coisa quântica, mas na verdade a realidade é outra. A mecânica quântica é uma aplicação da física em nível microscópico, nada mais do que isso. Tanto que existe uma ponte entre a mecânica quântica e a clássica que nós chamamos de contínuo. Então, cada vez mais que a gente vai se afastando do átomo, ou seja, no sentido de aumentar a escala, sair de, sei lá, bilionésimo ou trilionésimo do metro, chegamos ao metro. É justamente esse intervalo que nós temos, que chamamos de contínuo. Então, existe uma continuidade da matéria. Apesar da matéria ter energia discreta, mas no todo ela é única. Porque se você consegue levantar uma garrafa de água, você levanta as moléculas de água junto. então não tem sentido essa separação radical entre a física quântica ou química quântica ou mecânica quântica da física clássica. As duas são harmoniosamente juntas, porque uma levou a outra. A quântica foi derivada da clássica e vice-versa. Então, rapidamente, é isso que nós temos dentro da fisicoquímica. e a fisicoquímica para a farmácia, mais uma vez, terá a aplicação dos métodos e dos princípios fisicoquímicos dentro da farmacologia. Então, nós temos muitas e muitas e muitas coisas para falar, muitas coisas aplicadas e eu conto com a paciência de vocês, porque a fisicoquímica para a farmácia é um tema um tanto difícil para mim, porque, afinal de contas, eu não sou farmacêutico. mas eu espero que vocês possam aproveitar o máximo possível, porque esse curso foi montado pensando justamente em vocês. Então, espero que vocês possam aproveitar e eu vou estar à disposição a qualquer momento de vocês, caso haja algum problema. Então, como eu falei para vocês, essas interfaces não da ação da química, mais das outras matérias, como química, física, biologia e matemática, também são muito importantes dentro da farmácia, mesmo porque a farmácia está mais ou menos localizada aqui. Esse meinho aqui está justamente a farmácia, uma interseção entre biologia, física e química. Mas por que biologia? Porque nós temos os estudos dos seres vivos. Então, não necessariamente que vocês têm disciplina de fisiologia humana, de histologia, de tudo mais, da área de saúde, mas também há aquele ramo da farmácia que é dedicado aos produtos vegetais, tanto que aqui na URSS nós temos uma pós-graduação dedicada a isso. Então, a farmácia não é simplesmente uma obra para os seres humanos, não, de forma alguma. Também há aplicações farmacêuticas, mas não diretamente farmacêuticas, para outras áreas. Então, nós temos a medicina veterinária, nós temos a farmacologia veterinária, nós temos também a farmacologia aplicada aos processos de agroindústria, então, defensiva agrícola, fertilizantes, também são coisas que envolvem a química farmacêutica. Então, não pense que somente vocês vão, a depender do que vocês farão na vida profissional de vocês, isso não vai depender somente de ficar em balcão de farmácia. Então, é muito mais do que isso, é muito mais além do que isso, eu diria, porque o mundo é muito mais do que as paredes da nossa universidade, então, sempre olhem à frente, sempre tenham visão, tenham sempre uma visão one step further, tenham sempre um passo além para vir de vocês, porque de fato isso é extremamente importante. Então, não pode deixar de faltar a biologia, por motivos óbvios, justamente porque a farmácia estuda, o organismo humano, de fato, é direcionado para nós, mas não é somente para nós. Então, nós temos envolvimento da química, dos princípios da química na farmácia, que é justamente nessa interface que nós temos a bioquímica, e aqui nós temos essa interface entre a biologia e química, que vai estudar os processos químicos dentro dos seres vivos, e aí, aplicada aos seres humanos, nós chamamos de farmácia. também nós temos as interfaces na biologia e física, que é a biofísica, e de forma similar à bioquímica, observa os processos físicos dentro dos processos biológicos, e também tem os mais doidinhos que tem as biomatemáticas, que seria uma interface entre a biologia e a matemática. De qualquer maneira, vocês percebem que existe uma interligação entre isso aqui tudo, então não vejam a farmácia como sendo uma coisa apartada da química ou coisa assim, porque há elementos de biologia, há elementos de química, de matemática, de física, de até outras coisas, como sociologia, filosofia, ética, e assim por diante. Então, a farmácia, ela é, por natureza, uma matéria multidisciplinar. Bom, chega de lero-lero, vamos ver o que é que nós vamos ver nesse curso de fisicoquímica para a farmácia. Nós vamos ver a parte fundamental, que se trata de termodinâmica e cinética, e também um pouco de estatística, porque é uma coisa que está prevista na emenda do curso de vocês. Então, nós iremos ver de uma forma muito suave, de uma forma mais aplicada possível, todos esses tópicos que vocês estão vendo aí. e também nós vamos ver em aplicações, vamos olhar o equilíbrio químico e vamos também observar o comportamento de sólidos e líquidos. Claro que os gases estão inseridos na parte de termodinâmica, então vamos estudar um pouquinho dos gases também. Aparentemente não parece, mas nós temos aqui muitas aplicações dentro da farmácia que nós vamos sempre mostrar para vocês nas nossas aulas. então não se preocupe, esse curso, repito, é um curso direcionado para vocês. Eu não sou farmacêutico, mas eu já trabalhei com muita gente da farmácia, então já pude pegar uns toques com esse pessoal para poder ajudar os da maior maneira maior e da melhor maneira possível. Então, nós teremos as nossas provas somente lá para o ano que vem, para janeiro, por quê? Como houve a atualização do nosso calendário de atividades do semestre 2021-2, eu tive que alterar muita coisa dos horários, então nós teremos duas APs, elas serão concentradas nos dias 29 de janeiro até dia 1º de fevereiro e a segunda AP será entre os dias 2 de março e 5 de março. Como serão feitas essas provas? Serão feitas de forma online. Eu vou enviá-lo para vocês lá no nosso Classroom. Vamos mandar um formulário pelo Google Forms. e o período que estiver aqui na AP será o período que a prova vai estar aberta para a resolução para vocês. Então, nós teremos duas APs, a primeira AP do dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro e a segunda AP 2 de março até 5 de março. Teremos também a nossa F, que é o período regimental do calendário da UFSS entre os dias 28 de março até 30 de março. e no dia 31 eu vou estar no dia 31 de março eu vou estar colocando as notas de vocês e também eu vou dar bastante tempo para que vocês também possam reclamar de notas e de falas. Tudo a gente vai conversando, tudo a gente vai se ajeitando na disciplina. Não se preocupem, vocês serão mais do que contemplados com o direito de resposta caso vocês se sintam prejudicados. Então, não se preocupem, a gente conversando a gente se entende. Não teremos somente provas, evidentemente, teremos também atividades que valerão 30% da média parcial. Portanto, se a atividade vale 30%, as APs das avaliações parciais valem 70%. Então, como será a média parcial? Será 0,3 vezes a nota das atividades mais 0,7 vezes a nota da AP. Então, se você tirou nota máxima na atividade, você ficou com 10. Então, você pegou logo o valor média 3. E se você ficou com média com a prova da AP, se você não se for que você tenha tirado 10, você ficou com 7. Então, qual vai ser a sua média final? 3 mais 7, 10. Então, esse valor, esse 30% da sua nota parcial serve para que você, além de ajudar na sua nota, também serve para que você possa pensar uma situação que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, colocar um estudo de caso e ver qual é a resposta de vocês. Então, nós teremos sempre essas avaliações porque é uma outra forma também de avaliá-los. Quanto à chamada, eu também vou colocar uma... Eu tenho o Google Forms já pronto para colocar o nome, a matrícula, o custo de vocês. Vocês receberão um recibo da chamada do e-mail e aí vocês estão segurados e estavam presentes na minha aula. Se vocês tiveram algum problema na contabilização das... 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 das presenças lá no portal do aluno, não tem problema. Eu sempre verifico, sempre me engano, o professor não é um ser absoluto, ele não é de divindade encarnada. A gente erra também, viu? e... não se preocupem, vocês podem falar comigo a qualquer momento, a qualquer horário, basta mandar um e-mail ou dar um alô ali no nosso clésimo, nós estamos aqui à disposição de vocês, certo? Pelo regimento da UFIS, média final vai ser... Ah, sim, nem falei, né? A média final vai ser a média aritmética das duas APs, então a primeira AP mais a segunda AP dividido por dois, nós temos aí três cenários. A primeira, se você tirou o maior, se a sua média final foi maior ou igual a sete, aprovado por média. Se a sua média final ficou entre cinco e sete, você irá para a avaliação final. E abaixo de cinco, você estará reprovado por nota. Porém, para que você atinja a aprovação, em qualquer um desses dois casos, é necessário que você cumpra pelo menos setenta e cinco por cento de frequência. Por isso que eu faço questão que vocês, quando assinam a chamada, vocês receberão esse recibo de chamada das nossas aulas, porque é uma garantia que vocês estiveram na aula. portanto, mais do que nunca, por favor, não esqueçam de assinar a lista. Teve gente que tirou nota semestre passado, mas não assinou uma presença sequer, reprovado por falta, ainda que tivesse uma nota no final. Portanto, por favor, não vacile. Se tiver algum problema com as notas, com as presenças, por favor, peço que entrem em contato comigo. Teve anúncio semestre passado que depois do sistema fechado lá na UFSS, veio procurar questionando nota, questionando presença. Por favor, não seja um deles. Não há necessidade disso. é preciso que vocês se organizem. Então, gestão de tempo é importantíssima. E que vocês também, eu assim espero, possam administrar melhor não somente o tempo, mas as atividades de vocês. Eu sei que vocês não têm somente a física química para a farmácia, tanto organizem-se. Eu posso falar por mim. Se vocês precisarem de mim para qualquer coisa que eu puder ajudar, eu vou estar à disposição de vocês. alguns materiais didáticos. Alguns estão disponíveis pela UFSS, via portal sem guiais. Vocês podem acessar lá na biblioteca, no site da biblioteca da UFSS. Mas eu prefiro que vocês acessem esse material aqui, como esse livro que está em Sushgate, que é o Fiscoquímica Aplicada para a Farmácia. Em português, é um e-book. você encontra ele gratuitamente e não há problema algum. Vou abrir aqui. O negócio é errado. Então, esse livro aqui é massa porque é livro para a Fiscoquímica Aplicada à Farmácia. É em português, feito por um professor da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. e você pode baixar gratuitamente. Você não precisa ter uma conta no Sushgate para você fazer o download desse livro. É um livro muito massa. Eu adorei esse livro. Inclusive, mandei um salva de arrego para esse caboclo aqui porque ele acabou salvando a minha vida no E-Arte no ano passado quando eu dei essa mesma disciplina para a turma de Fiscoquímica para a Farmácia. Então, esse é o cara. Baixe um livro no portal aqui do Sushgate. Não precisa se inscrever lá, mas se vocês quiserem é interessante porque é como se fosse um Facebook. Um Facebook científico que você tem que comprar essa galera que publica artigo ou então vagas de pós-doc, pesquisa, pós-graduação. É um negócio bem interessante. Então, você tem essas duas possibilidades. Nós temos aqui na verdade o material sugerido não é um material que nós vamos seguir a risca. Então, peço que vocês deem uma olhada nos livros de Química Geral principalmente do volume 1 e serão o que nós utilizaremos aqui no nosso curso de Fiscoquímica para a Farmácia. Então, eu espero ter falado tudo aqui. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Vocês podem fazer isso via Moral do Classroom ou vocês podem mandar um e-mail para mim no otom.campus arroba quimist.com Se vocês tiverem preguiça de escrever meu endereço, não tem problema. Vocês podem escrever também para o otom.campus arroba ufis.br também é essa possibilidade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa a falar ou a perguntar. essa atividade esse slide que você passou hoje tu vai deixar disponível para a gente? Ah, bem observado. Eu sempre costumo deixar as aulas no meu canal no YouTube que tem aqui no Google ou se a gente usa o Google Workspace. Então, eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu subo as aulas das disciplinas que eu estou dando aulas nesse semestre. Então, eu vou disponibilizar depois para vocês uma playlist. Com todas as aulas que a gente for gravando a gente vai subindo para YouTube. Os slides também vou disponibilizar para vocês no no Classroom. Todo material que estiver que for necessário para a aula estiver relacionado à disciplina eu vou colocar lá, certo? Esse livro chamado Princípios Físico-Químico e Farmácia é da editora Atena da Amanda Natalina. Você usa ele ou você está falando é desse daqui? Não, é porque esse aí eu consegui baixar, só que teve uns outros que eu não conseguia. Eu joguei o nome e eu achei um aqui da Amanda Natalina da editora Atena. Ela estava disponibilizando o PDF dela de graça em 2019. Aí eu falei ah, talvez... Não, beleza. Não esquenta não, macho. Se você tiver um livro que tenha a ver com o nosso curso, pode mandar abraça, pode abarcar, viu? A gente não tem livro de estimação não, viu? O que for melhor para vocês, para vocês entenderem a matéria, melhor sim. Certo? Show. Mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Gente. O lance da presença, você vai mandar um link para a gente colocar nosso nome ou... vai ser um formulário no Forms, vocês vão colocar o nome e matrícula de vocês e com a matrícula que vocês estão matriculados. Aí depois você recebe o recife, entendeu? Ah, não, mas que eu achei que você mandava pelo link da aula aqui. Não, 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 não. São coisas diferentes. Ah, então tá tranquilo. Mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, meus jovens? Sim. Bom, se vocês tiverem interesse também, vocês podem dar uma fuçada lá no canal, no meu canal do YouTube das nossas aulas aqui da Wearte. Eu também tenho gravado a aula, tenho gravado as aulas da Fisulquimica para a farmácia dos semestres anteriores. Então, fique à vontade para vocês olharem o que vocês quiserem. Se vocês quiserem dar uma olhada também nas playlists que eu coloquei de Fundamental 1 e 2, que a Química Geral que a gente costuma dar para a Química também fique à vontade. Não se reprimam, né? Porque é importante que a gente não sabe de tudo. Então, entender que a gente não consegue entender tudo, nem consegue absorver tudo, é importante que vocês saibam que pode ter uma possibilidade de revisar alguma coisa que a gente não lembre mais. Eu, com 35 anos, tenho um cara de cor que eu não lembro na minha pré-graduação, que foi um dia desse, né? Um dia desse, sim, né? 2009, né? O que você estava fazendo em 2009, né? Então, então, opa, o que eu falei era isso? Ô, meu jovem, não tinha as graças por sua colaboração. Vamos ver. Então, assim, o que for útil para vocês e se fizer sentido para a disciplina, beleza. Vai fundo, abarca, mande brasa. Primeiro, essa editora Atena entra em contato comigo. mas eu acho que... Deixe-me ver. Pois é, como vocês podem perceber, esse livro de ciúrgica para farmácia, eles são trabalhos compilados em livro, né? Eu acho que é legal do ponto de vista de aplicação. Então, talvez tenha alguma coisa que eu acredito que tenha. Quando a gente estiver estudando alguma coisa, por exemplo, sobre formulação farmacêutica, por exemplo, né? Isso aqui vai ser muito interessante porque são estudos de caso que a gente vai poder explorar nas nossas alas. Então, isso aqui pode ser interessante. Obrigado aí pelo toque, meu jovem. Será... Vou até baixar este brevetes aqui. Será de grande valia para nós outros. Certo? Então, como eu ia dizendo, lá no canal do YouTube tem também as aulas de Química Fundamental que eu ministrei nos semestres anteriores. Então, se vocês não estiverem lembrando alguma coisa aqui e acular, vocês têm livre acesso às playlists das Fundamentais 1 e 2 para vocês refrescarem aí os milimórdios de memória que estão evaporando, tá? Mais alguma coisa, gente? Vocês gostariam de comentar? De falar? Alguma coisa assim? Muito bem. Então, meus jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Deixo aqui interromper a gravação para a gente proceder para a chamada. É... 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 Obrigado.